Quero saudar você que me acompanha no Santo do Dia, hoje dia 2 de novembro, a igreja recorda todos os fiéis defuntos. A igreja que é mãe e mestra, guardiã e intérprete da divina revelação, ela ensina que todos os que morreram na graça de Deus e entram na vida eterna, não rompem suas relações com os irmãos que vivem ainda na terra. Vivos e mortos, santificados pelo mesmo Espírito, formam o corpo místico de Cristo, que é a igreja. Igreja triunfante, celebrada ontem com a solenidade de todos os santos, que são aqueles que já estão na glória eterna. Igreja militante, somos todos nós que peregrinamos sobre a terra a caminho do reino prometido por Cristo aos redimidos. E a igreja apadecente, um estado intermediário, temporário, que tem seu fundamento na revelação, chamado purgatório. São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, para esclarecer esta verdade, ele usa a imagem de um edifício em construção. Entre os operários, há aquele que faz um trabalho cuidadoso, perfeito e usa bom material. E há aquele que, pelo contrário, ao bom material mistura madeira ou palha. Houve tempo em que as casas dos pobres tinham telhado de palha sustentado por frágis traves. Na comparação de São Paulo, aquela madeira ordinária e aquela palha são a vanglória e o pouco zelo pelo serviço do Senhor. Na hora da verificação, acrescenta São Paulo, isto é, na prova do fogo, a palha desaparecerá. Mas, se a obra construída subsistir, o operário receberá uma recompensa. Aquele, porém, cuja obra for queimada, perderá a recompensa. Ele mesmo, entretanto, será salvo, mas como que através do fogo. A estas almas, imersas na chama purificadora, que nós chamamos de purgatório, à espera da plena bem-aventurança celeste, a Igreja dedica, neste dia, uma recordação particular, para unir, com a caridade do sufragio, aqueles vínculos de amor que ligam vivos e mortos na mística união com Cristo. Desde os primórdios, os cristãos rezavam pelos seus falecidos. Sabemos que, desde o século II, cristãos visitavam os túmulos dos mártires para rezarem pelos falecidos. No século V, a Igreja já destinava um dia do ano para se fazer orações por todos os falecidos, principalmente por aqueles que não eram lembrados e nem recebiam orações de ninguém. Sabe-se que, em 998, Santo Dilon, da Abadia de Cluny, ele pedia que os monges rezassem pelos falecidos. Um pouco mais tarde, a partir do século XI, o Papa Silvestre II e o Papa João XVII e o Papa Leão IX, eles motivaram toda a comunidade cristã a dedicar um dia de oração ao ano por todos os mortos. No ano de 1331, esse dia anual de orações pelos mortos foi incluído definitivamente no calendário litúrgico, passando a ser comemorado no dia 2 de novembro. Isso porque, no dia 1º de novembro, celebra-se a Festa de Todos os Santos. Em 1915, por causa da mortandade causada pela Primeira Guerra Mundial, o Papa Bento XV emitiu um decreto para que os padres de todo o mundo rezassem três missas no dia 2 de novembro na intenção de todos os fiéis, isto é, de todos os cristãos mortos. A doutrina católica se baseia em algumas passagens bíblicas que fundamentam a necessidade da oração pelos falecidos. Essas passagens estão tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Além desses textos, a Igreja se apoia numa tradição de quase 2 mil anos. Após celebrar o dia de todos os santos, temos o dia de finados, quando a Igreja reza por todos os fiéis falecidos que já se salvaram, mas ainda não estão na glória celestial e sim no purgatório. Em todos os outros 364 dias do ano, pedimos a intercessão dos santos que estão na glória de Deus, que estão lá no céu. No dia 2 de novembro, fazemos o inverso. Somos nós que pedimos a Deus pelas almas dos fiéis, nossos irmãos que estão no purgatório. E nossas orações, se feitas com fervor e amor por nossos irmãos falecidos, elas podem abreviar os sofrimentos que eles vivem estando ainda no purgatório. Por isso é tão importante participarmos da Santa Missa e elevarmos nossas orações a Deus por todas as almas do purgatório. Elas precisam das nossas orações e nós podemos aliviá-las. Por causa da grande importância de se rezar pelos mortos, a Igreja oferece indulgências, ou seja, o alívio das penas por causa de nossos pecados por ocasião do dia de finados. Para recebermos esta indulgência, é preciso que procuremos o sacramento da confissão, que comunguemos, que rezemos pelos mortos na semana do dia de finados e que participemos da Santa Missa no dia de finados, oferecendo-a pelos fiéis falecidos. Que as almas do purgatório, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Amém. Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.